Ouve dizer, a cara já tem dendê Ouve falar, do lado de lá o povo gosta de música baiana Ouve dizer, a cara já tem dendê A cara já tem dendê A cara já tem O aquecimento global provove uma onda muito forte de calor Os biquínis estão cada vez menores E o consumo de cerveja cada vez maior Ai, 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 sol Ua, sol, 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 sol Boca louca, 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 louca Obrigado.